Olá pessoal, meu nome é Diogo, bem-vindo ao canal Gato Camará, canal especializado em mudas exóticas, nuvens frutíferas, enxerteia, porquia, estaquia, espécies ornamentais, cultivos, jardinagem, dicas, tá certo? Insumos, pessoal. E você pessoal, quem não é inscrito no nosso canal, tá? Se inscreve, deixa o like, tá certo? Estamos com a meta pessoal de mil inscritos até junho, tá certo? Se você puder nos ajudar, a Gato Camará agradece o seu apoio, tá certo? Pessoal, estamos aqui para apresentar a vocês essa peculiaridade, tá certo? Que é a jaca vinagre, pessoal. Ou como outros cantos aí, pessoal, na internet conhece, pelo Brasil tudo, a jaca rosa, tá certo? Então, pessoal, é uma espécie bastante exótica, não é encontrada em todo canto esse tipo de jaca aqui, pessoal. Acredito eu que é uma espécie pouco conhecida, pessoal, no Brasil, tá? Eu já vi poucos indícios sobre ela na internet, tá, pessoal? Mas aqui a gente tá reproduzindo ela, pessoal, pra futuramente ter mudas, tá? Pra venda no nosso site, tá, pessoal? Essa jaca aqui, pessoal, particularmente, ela é bastante cheirosa, tá? De aspecto meio vermelhada ou arrosada assim, pessoal, a sua casca, tá? Ela não cresce mais que isso, tá, pessoal? Ela fica desse tamanho aqui, quando já tá madura, tá? É... espécie, pessoal, bastante exótica, tá? Muitas pessoas, é... que são nossos vizinhos aqui, pessoal, vem... só pra ver, pessoal, esse tipo de jaca aqui, pessoal, que não é normal, tá? É... acreditou que seja uma anomalia, é... ou algum cruzamento que teve, pessoal, mas a gente tem ela aqui no nosso viveiro, tá, certo? Então, pessoal, já estamos com o trabalho de reprodução, tá, dessa espécie aqui, enxertada, tá, pessoal? É... vamos começar a revender essa espécie, pessoal, é... que ela é pouco conhecida, tá, no Brasil? É... pelo que eu tenho conhecimento, só tem um canto, pessoal, no Brasil, que revende essa espécie de jaca, tá? Com essas características aqui. É... nós temos um segundo, tá? E vamos começar, pessoal, a reproduzir essa espécie pra revenda, tá? É... temos aqui algumas mudas, tá, pessoal, de seis meses. É... essa aqui, pessoal, é... demonstração de um lote que estamos fazendo, tá, pra revenda. E, futuramente, vai ter novidade aí no site e no canal Garra de Camará, tá, certo? Então, pessoal, essa espécie é bastante exótica, tá, tanto pela sua coloração, pessoal, tanto quanto a sua... é... característica, tá? Só tem essa espécie que eu conheço, tá, pessoal? E... tanto pelo seu aroma, pessoal, é uma jaca bastante cheirosa, tá, tá? E, pessoal, é... pra vocês saberem, ela é uma espécie de jaca dura, tá, certo? É... ela é dura. Então, pessoal, ela não é só rosa por fora, tá, certo? Ela é rosa por dentro também, pessoal, tá, certo? Pessoal, é bastante cheirosa e bastante doce, pessoal. Muito doce, é mais doce do que as outras espécies, pessoal. Eu não sei se é pela sua... coloração. É muito doce, pessoal. Açúcar puro. E, pessoal, vai estar disponível aí, pessoal, pra gente... trabalhar com ela, tá, e vocês... adquirirem essa espécie, pessoal. Tá certo? E tem esse aí, pessoal. Jaca, vinagre ou jaca rosa, tá certo? Vai estar disponível em breve aí no canal, pessoal. Tá certo? Muda nesse padrão. Tá certo? Pessoal, se você gostou dessa espécie, tá? Deixa o like aí no vídeo, tá certo? A garra de camarada agradece a sua audiência, você que ficou até aqui com a gente e no vídeo, pessoal. Tá certo? Em breve, novidades, tá? Na nossa loja, no nosso canal. Tá, pessoal? Até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau.